O momento em que um pai tunisino, Tahar Mejer, descobre que o filho de 4 anos, Kilian, faz parte das vítimas mortais do ataque em Nice. Ele que também perdeu a mulher neste atentado, o Nice Matan apresentou este domingo uma edição especial dedicada às vítimas. Nela é possível ver os retratos das crianças que, como Kilian, morreram neste ataque. No exterior do hospital, os familiares desesperam quando há ainda várias dezenas de corpos por identificar. Nós pedimos, pedimos, pedimos uma informação. Não é difícil. Há as fotos, os esboços, não é difícil. Coloquem os nomes numa folha A4, não é difícil, não é complicado. Até uma criança de 6 anos o pode fazer. Há ainda dezenas de feridos hospitalizados. Dezoito pessoas, incluindo uma criança, continuam em estado crítico. Na Catedral de Notre-Dame, celebrou-se uma missa pelas vítimas mortais de mais esta tragédia que atingiu França. Uma cerimónia para a qual foram convidadas também pessoas de confissão religiosa muçulmana.